Na frase no more I love you's, então não mais eu te amo, como eu falei antes, esse no more vai poder ser interpretado como não mais, sem mais ou ainda chega. Então esse é um significado bem interessante porque às vezes a gente pensa como é que eu falo chega de alguma coisa em inglês. Então o no more pode ser usado para isso. Por exemplo, como é que você diria chega de biscoitos por hoje? No more cookies today, ok? No more cookies today. E para quem tem filhos pequenos ou para quem gosta de assistir vídeos infantis, tem um videozinho que eu gosto muito que se chama Five Little Monkeys. É bem divertido, ele vai treinando os números de 5 até 1 e tem um momento da musiquinha que o médico fala No more monkeys jumping on the bed, que tem os macaquinhos que ficam pulando na cama. Então é como se ele estivesse dizendo que chega de macaquinho pulando na cama, não pode mais macaquinho pulando na cama. Ok? Então no more monkeys jumping on the bed. No more, chega de. Ei, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E se você busca um curso de inglês passo a passo, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês. E se você busca um curso de inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês. Obrigado. Obrigado.